Tudo Acabou E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, quero viver e para longe partir Quero encontrar o amor que sonhei Sem chorar abandono essa minha ilusão E eu tão sou, eu tão sou Fazer, meu Deus, com que eu não tenha de voltar Quero esquecer essa praia, esse mar Pois lamento esse amor que na areia nasceu Que nas ondas se foi, para sempre morreu E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou, tão sou, sem ninguém para amar E eu tão sou... Obrigado.